Rir Meu coração sabe dizer Rir Quando vê alguém chorar Deus é justo e verdadeiro Por quem eu tenho chorado Tenho fé em me vingar Às vezes é um sorriso Que acompanha uma esperança Outras vezes é um riso Que provoca uma vingança Rir Não se ri de quem padece Sofre Meu coração sabe dizer Rir Quando vê alguém chorar Deus é justo e verdadeiro Por quem eu tenho chorado Tenho fé em me vingar Meu juízo se revolta Quando vejo alguém zombar O mundo dá muita volta Quem zombou pode chorar Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto